Esse assunto de depressão feminina é extremamente importante. Mulherada, assista, assista hoje à tarde aí, doutor. Assista mesmo, porque nós, mulheres, temos mais depressão que os homens por conta dos nossos hormônios, sabe? Isso desde pequenininha, aí depois vem a menopausa, desde pequenininha, algumas, a maioria dos mulheres tem a tal TPM. É difícil, só quem passa por uma TPM pode dizer, realmente, os hormônios. Depois a gente fica, tem aquela raiva absurda, depois você fica chorando à toa. Então, assim, como é que os hormônios afetam o nosso estado de espírito, o nosso humor? Tudo isso, lá em doutor, já está a partir das quatro horas. Olha, não perca, tá? Não perca mesmo. Vamos falar de educação agora. A gente falou de saúde, assuntos extremamente importantes, assuntos que mexem com a sua vida, viu? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, assuntos que mexem com a sua vida. Vamos falar de educação. A população baiana vai ter oportunidade de discutir o futuro da educação no país em um seminário que acontece logo mais, duas horas da tarde, no auditório Anísio Teixeira, na Avenida Paralela. É um assunto importante, eu já falei pra você, porque muitas escolas estão sem a menor infraestrutura. Falei isso no início do programa. São prédios sem reforma, sem área de lazer, muitas vezes sem higiene. Biblioteca, então, artigo de luxo nas nossas escolas públicas. Nossas escolas sofrem também com problemas sérios de segurança. Faltam professores, principalmente da área de exatas, química, física, matemática. Os professores ganham muito mal, têm medo de ir trabalhar. Como é que, neste cenário, a gente vai formar baianos preparados para o mercado de trabalho, para a vida, né? Para conversar sobre esse problema, esse assunto, nós convidamos a diretora da Faculdade de Educação da UF, da Universidade Federal da Bahia, professora Celita Farel. Professora, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda para discutir esse assunto extremamente importante aqui no Bahia. Bahia no ar, senta aí. Então, vai acontecer, né? Vai discutir o Plano Nacional de Educação, né? Que vai acontecer no auditório Instituto Anísio Teixeira. Mas, neste cenário, professora, como é que forma baianos preparados? Bem, bom dia. Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, os que estão assistindo. Em primeiro lugar, ressaltar que é fundamental o envolvimento de toda a população baiana. E aí, sem sombra de dúvida, os meios de comunicação, eles são fundamentais para sensibilizar a população, para envolver a população e para esclarecer a população. Nós estamos definindo o que vai acontecer no nosso país para os próximos 10 anos. E existem metas a serem atingidas. Nós temos que garantir que todas as crianças no nosso país, na nossa Bahia, em Salvador, realmente tenham acesso à escola. Escola de qualidade. De qualidade. Não é qualquer escola. Não basta colocar uma criança dentro de uma sala de aula, se essa sala de aula não estiver preparada para receber essa criança. O que é uma sala de aula preparada para receber essa criança? E criança, que hoje nós vivemos no mundo da tecnologia, como é que a escola está se adaptando a isso? Muito bem. É fundamental que a escola receba as crianças e tenha um número adequado de crianças dentro de uma sala de aula. Nós não podemos admitir que se coloque dentro de uma sala de aula, por exemplo, para economizar 50 crianças. Ou 60 crianças, que nós já mostramos aqui. Muito bem. É fundamental que seja delimitado um número adequado de crianças em sala de aula, que os professores tenham condições objetivas. Por exemplo, se nós estamos alfabetizando uma criança, nós precisamos ter dentro da sala de aula todo o material didático imprescindível para estimular, para que ela aprenda, para que ela se desenvolva, para que ela domine esses elementos fundamentais, sem o que ela fica sem possibilidades de entender o que a rodeia, entender o mundo, compreender o mundo e explicar o mundo. É fundamental um professor bem preparado. Se nós não tivermos em sala de aula professores que dominem o assunto, dominem a educação, dominem efetivamente, compreendam o que é o desenvolvimento psicológico de uma criança, não tem como ensinar. Quando tem professor, falei aqui do problema da área de exatas, a gente já mostrou aqui matemática, química e física, mas tem professor de português faltando nos nossos colégios. Eu tive a infelicidade, eu digo infelicidade porque eu conheci um menino na quarta série, ele não sabia ler. Essa é a situação. Desculpa, só para complementar, eu tive na faculdade colegas que não sabiam interpretar textos. Exatamente. Os índices estão demonstrando e, lamentavelmente, a Bahia, apesar de ter um dos maiores PIBs do país, ou seja, arrecadar recursos, é onde nós vamos encontrar os mais baixos índices, por exemplo, de aprendizagem em sala de aula. E isto se agrava quando nós entramos para o interior da Bahia. No campo, em média, a criança fica menos tempo na escola e aprende menos, considerando as áreas de matemática e língua portuguesa. Portanto, para que a gente faça frente a esse desafio da educação no nosso estado, no nosso município, é necessário que a gente avance no que diz respeito ao financiamento, na qualificação dos professores, na infraestrutura das escolas. A tecnologia deve entrar, sim, nas escolas, deve, sim, ser dominada pelo professor, ele deve ter, sim, junto com ele, técnicos especializados, para que sejam feitas, todo o processo de manutenção dessa tecnologia. É um sonho a gente pode ver isso aí em breve? Olha, a gente tem que alcançar isto, sim, porque isto diz respeito a uma nação soberana. Não tem como. Olha, tem um assunto, então, esse é um assunto que vai ser discutido hoje, tá? É sobre o aumento de verba para a educação na Bahia, assuntos que serão debatidos hoje no auditório do Instituto Anísio Teixeira, às duas horas da tarde, tá? Promovido pela Câmara dos Deputados em parceria com a Assembleia Legislativa. A gente espera que isso tudo saia do papel, porque de conversa a gente já está ouvindo há tanto tempo, né, professora? Eu agradeço muito. É a professora Celita Farel, que é diretora da Faculdade de Educação da UFBA. Eu gostaria de ter um programa inteiro para falar desse assunto, porque é tão importante. Quem tem filho, quem tem filho se preocupa. Meu filho, antigamente, meu filho vai ser um doutor, né? Antigamente se falava isso. Hoje, infelizmente, a gente vê gente só querendo fazer concurso público. Ninguém quer ser profissional para fazer esse país crescer. E eu volto a ressaltar a importância do envolvimento da população. Todo baiano deve se sentir responsável, sim, para, junto com as autoridades, nós enfrentarmos isto, que é um dos grandes crimes que se cometem no nosso país, é condenar a população a não ter escola de qualidade. Falou tudo, falou tudo. Olha, muito obrigada pelas informações. Tá aí, uma mulher que sabe tudo. Educadora, conhece direitinho, agradeço. Vai ali com o nosso produtor, vai levar a senhora até a saída. Então, a educação, a gente falou aqui de assuntos extremamente importantes, mexe com a sua vida. Mexe com a sua vida, mexe com a minha vida, a vida é todo mundo. Educação, meu sobrinho, né? Precisa de educação, seu filho, sua filha. A gente falou também da dengue, cada um tem que fazer a sua parte, não se esqueça, né? Valdizinho, tudo tampado, para não deixar água amostra. Até uma tampilha de garrafa, tá? Pode contaminar, pode ser contaminada pelo mosquito da dengue, tá bom? Vamos falar de esporte agora? Tem novidade no Bahia, tem novidade do Bahia. Vamos falar do esporte. Agora não, já vi aqui. Segura um pouquinho aí, viu, Silvio Mendes? Segura um pouquinho aí. A gente agora vai para um breve intervalo comercial. E daqui a pouquinho, claro, daqui a pouquinho, você já sabe, a gente vai falar com Silvio Mendes sobre Bahia, sobre Vitória, tem a quarta rodada dos campeonatos baianos da Série A e B. Tudo isso, mas daqui a pouquinho, tem também informações do trânsito. Eu sou Adriana Quadros e este é o seu Bahia no ar. Tchau. 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 Tchau.